Aproveitando que a gente entrou nesse tópico de dinheiro, você até comentou que o Bruno Gimenez falou, na minha época o lead era X centavos, hoje, cara, como você faz na sua operação para adquirir clientes pagando mais barato? São com uma coisa que a gente usa que é funil de aquisição. Então, dentro do, agora esmiuçando mais o funil, dentro da minha estrutura, sempre quando eu crio para um expert, eu crio três tipos de funil, três tipos de funis, que estruturam o negócio dele. Então, ele tem um funil de aquisição, um funil que eu chamo de funil principal, que são os produtos principais, e um funil high ticket. Então, o high ticket é uma coisa que entrou no radar agora do marketing brasileiro, do meio do ano passado para cá, agora todo mundo só fala do funil de high ticket. Só falam disso. Tem que ter. Ah, não, mas você só precisa ter funil high ticket. Olha a roubada de novo. Não, porque você tem gente preparada para pagar os 10 mil, no exemplo de um funil high ticket. Mas você tem gente que só pode pagar os 200, você só vai atender, então, de 10 mil? Então, você tem que ter o funil de aquisição, o funil principal. Então, como é que eu faço para adquirir? Usando várias estratégias de aquisição. Exemplo, o planner é uma estratégia de aquisição. O planner, ainda assim, ainda explitando o lance do planner. O planner, ou eu vendo ele em e-book, ou eu vendo ele físico, mas a gente rodou uma parte, inclusive a maior parte do planner, a gente rodou ali no free mais frete. Quem é um pouquinho mais antigo no digital, lembra que lá para 2019, o dropshipping arregaçou essa estratégia, trazendo coisa da China. Então, aparecia lá, olha, essa água aqui, eu acabei de te dar, você só paga o frete. E aí, obviamente, que dentro da água está embutido todo o custo da operação. Mas para quem está comprando, parece, uau, é uma coisa absurda. E o planner era exatamente isso, a gente soltou o planner, você está ganhando o planner, você vai emagrecer, acho que é 5 para 21, é isso, Vã? 5 quilos e 21 dias o planner, né? 5 quilos... 5 quilos, 15 dias. 15. E aí, o planner está aqui, você só vai pagar o frete. E aí, a pessoa entra lá, calcula, e aí o frete sempre é o custo da operação inteira. O objetivo é zerar. O objetivo no funil de aquisição não é ganhar dinheiro. É, no mínimo, no mínimo, empatar o custo da aquisição do lead. Porque, pensa, no processo comum do lançamento, o que você faz? Você investe dinheiro distribuindo vídeo, distribuindo conteúdo. Aí, você vai fazer o lançamento, você investe dinheiro de novo capturando lead. Aí, você vai, faz o lançamento e fatura. E aí, quando começa o próximo lançamento, vamos lá de novo. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E sai, 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 sai dinheiro. E aí, na hora que você faz o lançamento, o dinheiro volta ou não, né? Na atual situação do mercado ainda, né? Quando você tem um funilzinho de aquisição, um ou não, vários acontecendo, Então, pensa, quais produtos pontuais, que não precisam ser muito caros, que eu posso rodar o tempo inteiro, resolvendo problemas das pessoas? E, obviamente, que esses produtos também não, eles têm que, de alguma forma, estar diretamente ligados ao meu próximo produto. Então, eu não posso desconectar. Lembra que tudo tem que estar conectado. Então, você tem o produto 1, que transforma a pessoa até o ponto B, leva do ponto A ao ponto B, e naquele ponto B, tem que levar ela do ponto B ao ponto C, e esses seus produtos precisam ir com a evolução. E não necessariamente só na evolução, mas o que são coisas colaterais, eu chamo de colaterais com a evolução. Exemplo, eu tenho uma loja de carro, e aí eu quero que o cara vá comprando carros mais caros, ou que ele vá trocando de carros a cada X tempo. Então, a cada X tempo eu falo com o cara, ó, te vendi o carro aqui, ó, tô com outro novo, não quer trocar de carro, etc. Mas isso é o evento principal. O que eu chamo de colateral? Quando você tem um carro, você precisa de seguro, você precisa de manutenção, talvez, você precisa de outras coisas. Você já tem carta, habilitação pra tirar, pra dirigir aquele carro? Então, esses são os colaterais, que você vai fazendo aumentar o LTV, e você vai resolver, porque assim, se você já tá, eu já tô com um relacionamento com você, eu já tô falando com você, pô, já tô comprando carro de você, você paga mais tanto que já vai com seguro, saca? Você vai juntando as soluções num pacote só, e aí você vai arrastando o cara. Então, até sair do assunto. Falando de novo em aquisição, vários produtos trabalhando como aquisição, onde o objetivo é zerar. Então, eu no mínimo tenho que gastar 30 pra vender aquele produto de aquisição, e o preço dele tem que ser 30, zero. Então, eu tô trazendo tantas mil pessoas pra dentro da minha base, a custo zero. A partir daí, o que eu ganhar, a partir do segundo produto que eu ganhar, é 100% lucro. Não tem custo de aquisição, porque o custo de aquisição eu tô empatando.